Como lidar com a dúvida de si mesmo? Muitos de nós nos engajamos continuamente na autoconferência negativa, nos colocando no chão por falhas percebidas, muitas vezes imusórias, colocadas à prova. As pessoas que duvidam de si mesmas acreditam estar mal equipadas por lidar satisfatoriamente com os desafios. O remédio pode envolver, perdoar os próprios erros, aceitar e celebrar o indivíduo único que você é, identificar suas principais habilidades e pontos fortes, ser generoso e compassivo com os outros, uma estratégia que aumentará sua autoestima. Trace as causas da dúvida de si mesmo. A dúvida própria surge de experiências passadas, mesmo remontem à infância. Ela pode ser influenciada pelo caráter ou comportamento de um dos pais, ou por um dos mais episódios particulares, por exemplo, de bullying, fracasso de exames ou rejeição de vários tipos. O resultado pode ser que você fique preso em um ciclo vicioso. Diante de uma situação particular, você tem a baixa expectativa de sucesso, então sua ansiedade sabota seu desempenho, e isso deprime ainda mais sua autoestima. Invoque a coragem de olhar para dentro de si mesmo com lucidez, compreender os fatores que lhe roubaram a confiança, e dar uma boa base para começar a se ver mais positivamente, como alguém que tenta dar o melhor de si para viver de acordo com seus valores. Fri em um ciclo vicioso. O oposto do ciclo vicioso da dúvida de si mesmo é o ciclo virtuoso da autoestima. Sua confiança lhe permite invocar boa motivação, esforço e persistência. Assim você atinge o seu objetivo e isso aumenta ainda mais a sua confiança. Uma boa maneira de iniciar este ciclo positivo é escolher uma meta que esteja ao seu alcance, e você se esforçar um pouco. Se você falhar, tente novamente, desde que você escolha metas que não estejam além da sua capacidade. Você logo alcançará um modesto sucesso. Celebre e faça disto a rampa de lançamento, para apontar para outro objetivo mais difícil.